Saudações, Deli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, que teorista. Teorista, cara, eu confundi com terrorista, eu falei, que isso, gente. Eu achei que você tinha mudado seu status de roubador de alma para terrorista de alma, alguma coisa do gênero. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque nós temos que falar de teorias de Mortal Kombat 11 mais uma vez, porque esse trailer, cara, fez a nossa cabeça fervilhar tanto, esse trailer do Aftermath, entendeu, da história. Tudo que a gente já viu do modo história ali, provavelmente muitas coisas vão mudar. E a gente vai focar aqui hoje nos dois Scorpions, que aparecem no modo história ali que a gente vê. Um deles é morto pela devora, né, do tempo presente aí, do reboot. Aí ele conversa com o Scorpion do passado, explica pela situação, ele vai pro lado do bem. Então a gente vai falar qual dos dois deve morrer nesse modo história novo agora, entendeu, quando eles voltarem no tempo aí, o Shinsung e a galera. Se um deles vai, se nenhum vai, vamos ver. E também fala do Noob Saibot, como vai ser a participação dele, que foi bífia nesse primeiro modo história aí. Agora que eles vão voltar no tempo, vamos ver como é que vai ser, a gente vai especular sobre isso também. Ah, e a gente vai comentar também aqui sobre um Brutality do Fudim, que foi liberado hoje na internet aí, que tá bem louco. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de ativar o sino, porque o Alanis está de olho em você, cara. Ele virou terrorista de almas agora. Minha alma, deixa eu até afastar aqui, minha alma tá indo, peraí. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Swift ou no Twitch, que é a nossa plataforma de lives agora. A gente tá fazendo live toda semana, segunda, quarta, sexta ou sábado. E umas lives extras que a gente tem feito aí também. O link tá aqui embaixo no comentário fixado. Entrem lá, cliquem no coraçãozinho na parte de cima e nos sigam, porque nós estamos quase batendo mil seguidores lá na plataforma, meus amigos. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Vamos começar a falar aqui, cara, desses dois Scorpions deliciosos que aparecem nessa campanha. Por quê? A gente sabe muito bem ali que o Shenzung, de acordo com os trailers, vai voltar num ponto do tempo logo depois da Kitana se tornar Khan antes desse capítulo do Scorpion morrer pra devorar. A gente vê também nesse trailer ali, em um dado momento, que eles estarão no capítulo da Jack com o Jax, onde eles vão, de fato, pegar a coroa que o Shenzung tá querendo, pra ampulheta não se despedaçar nas mãos da crônica e tudo mais. Daí nós começamos a pensar o seguinte, cara. O Scorpion, ele aparece logo depois ali, porque o Raiden tá lá nos Jardins Ardentes, logo depois daquela missão da coroa ali. Aí ele fala com o Scorpion pra poder conversar com o Charon, que ele conhece, pra poder pedir a ele os navios pra poder levar as tropas e enfrentar a crônica logo depois, entendeu? Porque no mar de sangue ali, ninguém consegue navegar a não ser o Charon. Então, isso ali provavelmente não deve acontecer, porque a Cétrion leva a coroa pra crônica. Provavelmente o Shenzung vai pegar a coroa, inclusive a gente viu uma imagem, a gente gravou um vídeo sobre isso aí, com o Shenzung e o nosso querido Alanis, usando essa coroa maravilhosa. E depois a gente parte pro capítulo do Scorpion, onde acontece aquela tragédia lá, onde aquele inseto maldito, aquela devora, mata ele ali de uma forma tão retardada, que eu não consigo entender até hoje. Aí nós começamos a pensar, né, Alanis? Tipo, cara, qual será o Scorpion que vai morrer? O que você acha, Alanis? Eu acho que quem morre de novo é o Scorpion no presente. Não faça isso, cara. Porque ele é o único que pode morrer. Ele voltou a ser humano, né? Ele não é mais espectro. No passado, o espectro se morrer volta, né? Se alguém tiver que morrer, tem que ser. E não pode ser que não seja pelas mãos da devora. Pode ser que nessa torre do campeonato, os eventos mudem de tal forma que a devora nem esteja lá. Mas, e se não for? E se quem pegar for o do passado? Porque, olha só que interessante. Digamos que chegue algum momento lá, em que o Scorpion começa a discutir com o outro e tal, a gente sabe, né? Teve aquela discussão, teve aquela treta. E aí o Scorpion no presente ali, por acaso, acaba derrotando o Scorpion no passado. O que que acontece? Porque o Scorpion no passado é o espectro, né? Então ele sempre volta. Será que há uma forma de ele vencer o outro Scorpion e não desaparecer? Porque o Scorpion no passado é o espectro e ele sempre retorna? Pois é, cara. Bem curioso isso mesmo. Dá até um certo nó na cabeça da gente aí. Porque eu acredito que esse momento dos dois Scorpion se enfrentarem nem deve acontecer. Ou se acontecer, vai ser de uma forma um pouco diferente. Para o desenrolar destes eventos aí que a gente conhece, a Cetron precisaria pegar a coroa. Provavelmente isso não vai acontecer dessa vez. Porque a gente vê eles enfrentando a Cetron ali e eles provavelmente a derrotam. Não vai precisar do Charon novamente pra pegar os navios ali e enfrentar a Crônica diretamente, já que ela tá com a coroa, entendeu? É possível que a Crônica vá até eles pra poder causar esse embate aí. E a gente vê que no início da história, até a parte ali que ele enfrenta o outro Scorpion, ele tá do lado da Crônica, entendeu? Ele tá ajudando essa galera do mal ali até o meu querido Hanzo Hasashi tacar a palavra ali no nosso querido espectro do passado e fazer ele entender que os Shirai Ryu foram reconstruídos, entendeu? Que era tudo uma mentira. O Kanshi que arquitetou o assassinato do clã, não foi culpa do Sub-Zero e tudo mais. A gente tem duas possibilidades aí. Ou ele não vai conversar com o Scorpion, vai continuar sendo maligno e alguém vai dar cabo dele. Eu ainda vou comentar uma parada que a gente viu lá no Reddit sobre isso. Ou então, eles vão trocar uma ideia, o Scorpion do presente vai vencer ele sem matá-lo e vai convencê-lo de alguma coisa. Eu acho que vai ser bem por aí. Porque o Hanzo Hasashi não é de matar, ainda mais o outro eu dele. Que ele sabe muito bem que ele já esteve naquela posição de achar que a família foi assassinada pelos Linquês e tudo mais. Eu acredito que possa ser por esse rumo aí, entendeu? O Scorpion vai continuar maligno, pode ser que ele não encontre outro Scorpion e o Shinsung acabe dando cabo dele. Porque a gente viu no Reddit uma passagem assim, cara. Uns rumores estão rolando por lá. Estão dizendo que pode ser um vazamento da história aí que o Scorpion maligno dessa vez que vai rodar. Mas, eles não souberam dizer se o Shinsung, que vai estar envolvido nisso aí, inclusive, vai matá-lo ou se ele vai prendê-lo de alguma forma em algum lugar. Não souberam responder isso. Então, fica aí a dúvida. Será mesmo que o Scorpion do passado é o que vai rodar dessa vez aí? E tem esse ponto que o Alanis levantou também. Se o Scorpion do passado morrer, como ele é um espectro e sempre volta, vai afetar o do presente, que agora é humano, entendeu? Assim, a gente sabe que ele é o Hansel Hasashi, mas ele tem os poderes de espectro dentro dele ali, sob controle. É tipo o motoqueiro fantasma que aprendeu a controlar o motoqueiro, né? Então, assim, ele tem uma ligação com o Netherrealm, ele tem uma ligação com o Inferno ainda, apesar dele ser humano, o lado humano dele prevalecer. É interessante a gente imaginar isso e tentar pensar como é que funciona pro lado do Scorpion. Eu gostaria que vocês aí que estão assistindo comentassem aqui embaixo o que vocês acham, cara. A gente já deu a nossa opinião aqui. E, nós temos um outro personagem que poder comentar, Alanios, que é o nosso querido Noob Saibot, que teve uma participação pífia. Infelizmente, cara, nesse modo de história, ele aparece somente no capítulo do Scorpion e do Sub-Zero ali quando eles estão invadindo a central dos Linquês ali da iniciativa cibernética que tá ajudando a crônica. Aparece a Pidin, apanha, some. Aí, depois, no capítulo da Jack e do Jax, ele toma um sarrafo pros dois, velho. Ele faz umas 300 mil sombras ali e ainda apanha. Complicado. A participação pífia mesmo, cara. Não teve nada que eles vão passar por esse capítulo novamente. E o Noob, ele é o guardião da coroa nessa primeira história que a gente jogou, entendeu? Quando a Jack e o Jack chegam lá, ele aparece. Será que ele vai aparecer novamente e vai enfrentar o Shinsung e o Fujin, velho? Será, cara? Será que ele vai aparecer nessa segunda visão da história? Eu entendo que o Shinsung e o Fujin aparecer ali muda completamente os eventos, né? E pode ser que eles apareçam em um momento ali de uma forma completamente inesperada, de acordo com os eventos, conforme foi previsto pela crônica. E pode ser que não tenha dessa vez o Noob Saibot ali esperando. Pode ser que a participação do Noob Saibot não esteja ali naquele momento, ou retirada desse momento e colocada em um outro, né? Talvez trabalhando um pouco mais, alguma coisa mais interessante, né? Mas, pra ser sincero, o que me vem à mente é ele não aparecendo nesse primeiro momento. Porque se ele aparecer, ele vai tomar outro sarrafo. Se ele apanhou da Jack e do Jack lá, Fujin e Shang Tsung junto, então, nossa, vai ficar vergonhoso, cara, velho. Pois é, cara, isso que eu fico pensando, não é possível que eles vão colocar o Noob pra apanhar de novo e de dois caras mais poderosos do que ele, velho. A gente sabe que o Noob é muito poderoso também, ele é as trevas encarnadas ali e tudo, mas a gente tá falando de Shang Tsung, que é um feiticeiro poderosíssimo e um semi-deus, velho. Um deus dos ventos, na verdade, ali, que é o Fujin. Não tem como, cara, ele não vai dar conta, saca? Não tem como. Então, eu acho difícil um Noob Sabot aparecer só pra tomar um couro de novo. Eu, por exemplo, não ia gostar de ver isso. Eu ia falar, nossa, de novo, velho. Os caras tão transformando ele no reptile, tá ligado? Na foto do reptile, né? Então... É, foi o Noob, caramba. O que tá acontecendo, né? Eu gostaria muito que essa parte da coroa fosse só o comecinho da história e que os eventos fossem completamente revistos e o Noob Sabot tendo uma participação maior, sabe? Tendo mais influência e, por que não, vencendo alguns heróis porque, meu, ele é um personagem muito forte, ele é um personagem que merece um destaque. Poderiam muito bem trabalhar essa questão do retorno do Sub-Zero, Bihan, sabe? Nessa alteração do tempo. Não sei, eu acho que colocar o Noob pra apanhar de novo, perda de tempo. Pois é, cara. É a chance deles aproveitarem e dar um espaço pra esses personagens que não tiveram nesse primeiro modo história, entendeu? E antes da gente encerrar, meu querido Alanios, nós temos que comentar aqui também sobre o Brutality do Fudim que foi liberado hoje aí na net pra nós. Cara, eu achei muito legal porque a gente vê ali aqueles poderes de vento dele que são mais afiados que as facas Guinso, entendeu? Eu vou falar que tem um negócio, o bicho faz os ventos ali começar a rodar em volta do personagem e começa a descascar a frutinha inteira ali pra poder deixar só o caroço, mano. Como assim? Eu achei muito bom, é... Eu não imaginei que logo de cara eles iam trazer um Brutality tão louco dele assim, eu não tava nem esperando na verdade, né? Pois é, cara, eu achei muito louco esse Brutality também, tô ansioso pra poder ver o que mais que eles vão fazer pro personagem em cima disso aí, cara. A gente viu só um Fatality dele no trailer de gameplay, ainda falta um pra gente poder ver. Fora os Brutalities, tem também um Friendship que a gente ainda não viu, agora vai ser um novo adicional aí de finalização pros personagens, então tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser, cara. Ele voando com os ventos em volta, assim, enquanto o outro tornado retalha o oponente, né? Já o cara num processador ali. Eu achei aquilo muito legal, sabe? Achei muito imponente ele voando, assim, enquanto o negócio tá acontecendo na frente dele ali. O Fudin, ele simulou o processador Valita que a gente conhece. É, exatamente. Mas então é isso, meus amigos, agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aí sobre essas teorias, sobre o Brutality do Fudin. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo que vem no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui e não se esqueçam de seguir a gente lá no Twitch pra acompanhar nossas lives aí que estão acontecendo toda semana, segunda, quarta, sábado ou domingo e tem lives extras acontecendo aí também no meio da semana. Entrem lá, cliquem no coraçãozinho pra poder seguir e não perca nada, meus amigos. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra opa esquerda e direita de canal de vocês. Até mais e... Vamos! Tchau!